E chamamos o primeiro calulo desta tarde, cantando música Menino de Rua, de Canarinho de Cristo, Tiago Henrique. Uma criança abandonada, que sai sem destino, sem saber pra onde ir. Levanta cedinho, anda o dia todo, faz no fim da tarde. Não tem onde dormir, tantas crianças que sofrem, tantas crianças que choram sem saber o que fazer. Menino de Rua, que vive abandonado, na beira da estrada, sem um pão pra comer. Menino de Rua, encontre uma saída, Jesus te dá vida, Deus ama você. Levanta cedinho, anda o dia todo. Mas no fim da tarde, não tem onde dormir. Tantas crianças que sofrem, tantas crianças que choram sem saber o que fazer. Menino de Rua, que vive abandonado, na beira da estrada, sem um pão pra comer. Menino de Rua, que vive abandonado, na beira da estrada, sem um pão pra comer. Menino de Rua, encontre uma saída, Jesus te dá vida, Deus ama você. Deus ama você.